A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Deusa amada São João Batista Abençoado por Santa Paulina Contra o vento sul subiu ao céu Lá no morro do céu O destino cumpre o seu papel Com a família na ilha da magia Que o contagia é terra, sol e mar Futuro nas mãos Conhecimento a florescer Na mente desse grande ser Com a família na ilha da magia Que o contagia é terra, sol e mar Futuro nas mãos Conhecimento a florescer Na mente desse grande ser Perseverança e determinação A medicina virou vocação Lá no caridade veio então O despertar O gesto, carinho, solidariedade Saúde não há dinheiro que pague Como um leão em teu império Santa Luzia referencial Genial Repreendedor Com carra pelo time da graça Chega no elite do futebol E hoje se mostrar o nosso infinito Tem o brilho mais bonito Vem pro morro do céu se balar O céu vai cantar A história de sucesso de um menino Zunino É por emoção Repare o seu coração Vem pro morro do céu se balar O céu vai cantar A história de sucesso de um menino Zunino É por emoção Repare o seu coração Diz de pior Foi seu chão De ala e mar O velho mundo veio desbravar A Deusa amada São Jumatista Abençoado Abençoado por Santa Paulina A obra é o presidente Abençoa subiu ao céu Lá no morro do céu O destino cumpre o seu papel Com a família Na ilha da magia E o contagia É terra, sol e mar Futuro nas mãos Conhecimento a florescer Na mente desse grande ser Com a família Com a família Na ilha da magia E o contagia É terra, sol e mar Futuro nas mãos Conhecimento a florescer Na mente desse grande ser Desseberança e determinação A medicina virou vocação Lá Com caridade veio então O despertar Com gesto Com gesto Com carinho Solidariedade Saúde não há Dinheiro que pague Como um leão Herdeu o império Santa Luzia Referencial Genial Genial Empreendedor Com caras Pelo time da graça Chegando a elite Do futebol E hoje E hoje Seu estrelas o infinito Tem o brilho mais bonito Ser retornou do seu seu Sent balá O império Tem o brilho mais bonito O outro ag STEPHAN Senhor Domingo Mä Encer Ramn Ordem Repare no seu coração Vem pro morro do seu cibalar, o céu vai cantar A história de sucesso de um menino, zunino É por emoção, repare o seu coração Vem pro morro do seu cibalar, o céu vai cantar A história de sucesso de um menino, zunino É por emoção, repare o seu coração Vem pro morro do seu coração, diz de pior Foi seu chão, de ala em mar O velho mundo veio desbravar A deusa amada, são os batistas Abençoado por Santa Paulina, o homem é o presidente Abençoou o seu coração, subiu ao céu, lá no morro do céu O destino cumpre o seu papel Com a família, na ilha da magia E o contagia, é terra, sol e mar Futuro nas mãos, conhecimento a florescer Na mente desse grande ser Com a família, na ilha da magia E o contagia, é terra, sol e mar Futuro nas mãos, conhecimento a florescer Na mente desse grande ser Perseverança e determinação A medicina virou vocação Lá, com caridade veio então o despertar Com gesto, com carinho, solidariedade Saúde não há dinheiro que pague Como um leão, em teu emprego Santa Luzia, referencial Genial, genial Empreendedor Com caras, pelo time da graça Chegando a elite do futebol E hoje, hoje, seu estreloso infinito Tem o brilho mais bonito Vem, 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 vem Pois eu sou de alemão O velho mundo, o velho mundo, o velho diz pra lá Abenço a amazônia da missão Abenço a luta ser a pôr de cá O meu velho, o Senhor, eu sou o meu poder E o velho mora no céu, o meu Deus Mas que vem pro aborrecer, a minha mente deixa pra lá Abenço a amazônia da missão Abenço a luta ser a pôr de cá Abenço a amazônia da missão Abenço a luta ser a pôr de cá Estância e determinação A medicina virou Abenço a amazônia da missão 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 A história do sucesso de um guerreiro escondido, um sonhinho É por emoção, é pra ele só por E todo o céu, paixão sem fim